Esse vídeo vai ser um vídeo diferente, não vou falar de PCPs, e sim eu vou falar de uma forma que eu descobri de você estar ganhando uma renda extra na sua casa aí. Você pode estar ganhando aí pelo celular, pelo computador. Fala moçada e rapaziada do canal, e tudo bem com vocês? Galera, pra quem não me conhece, sou o Alex. Galera, esse vídeo vai ser um vídeo diferente, não vou falar de PCPs, e sim eu vou falar de uma forma que eu descobri de você estar ganhando uma renda extra na sua casa aí. Você pode estar ganhando aí pelo celular, pelo computador. Eu já estava cansado de ver passar essas propagandas desse sistema aí, eu cheguei a testar vários, testei uns 5, e nenhum pagava, até que eu consegui a fonte, galera. Eu vou mostrar pra você aqui no final desse vídeo, tudo, as comprovantes de pagamento, que cai no Pix, cai certinho lá, a marca que paga de 5 minutos até 24 horas, mas nunca passou de meia hora pra cair na minha conta, eu vou mostrar pra vocês aí os comprovantes, que caiu tudo certinho no Pix. Galera, então, sem mais enrolações, vou pedir você, inscreve no canal, deixa um like aí, que esse vídeo aqui, eu te garanto que vai ajudar você aí, de alguma forma, pra conseguir uma renda extra aí. Então, esse vídeo valeu dinheiro, galera. Então, dá uma força pra nós, eu tô fazendo pra vocês tudo de graça aí, só inscreve no canal, deixa um like. Se tiver dúvida, pode deixar um comentário aí, que eu vou responder. Lembrando, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, eu não sei se eu consigo postar aqui na descrição, mas se eu conseguir, eu deixo na descrição também, mas vai no primeiro comentário lá, que eu vou deixar o link pra vocês. Então, galera, esse jogo que eu tô falando é o Foguetinho, na verdade é o Crash, não é o Foguetinho, é um novo jogo aí do Foguetinho que saiu, e numa nova plataforma, eu cheguei a testar, galera, dois aplicativos que não pagavam, eram mentirosos, peguei, antei no YouTube aí, link de aplicativos, não paga. Entrei em dois sites, cadastrei, joguei, não dá certo, buga muito, um paga, mas buga demais, você perde muito dinheiro. E esse que eu vou tá indicando pra você, galera, funciona 100%, eu testei, vou mostrar pra vocês as provas, que paga certo, e eu não ia indicar nada pra vocês se não funcionasse aí o pagamento, se você não conseguisse receber. E quando você deposita também, é rapidão, galera, menos de 30 minutos já tá na conta lá, e toda vez que eu deposito, não passa nem de dois minutos, mas até 30 minutos é o normal pra cair na conta lá. Lembrando, deposita pouco, 20 reais aí, pra você tá aprendendo, alavancando, eu vou mostrar pra vocês aí no celular como você vai fazer, pra não ser enganado, lá tem um sisteminha que você tem que duplicar, então, eu vou deixar o link aí, esse link já vai, você já vai pra um nível VIP, e você só vai ter que marcar um sisteminha lá pra não duplicar, toda vez que você ganhar, por exemplo, se você depositasse 50, você ia ganhar 100, mas aí você ia ter que ganhar 200 pra conseguir sacar, então eu vou ensinar a você a mamacete aí pra você pular essa parte, pra você chegar em 100 e conseguir sacar. Então, sem mais enrolações, eu vou mostrar pra você aqui no meu celular, e lembrando, só entra pelo link, eu não dou garantia aí de outros sites falsos, que tem muitos sites falsos aí, e se você entrar por fora do link, você não vai conseguir pegar os níveis. Esse aí foi um colega meu que me passou, ele já joga, ele joga 2, 3 mil lá de uma vez só, ganha muito dinheiro no dia, mas eles investem alto, eu não indico você, começa com 20 pra aprender, com 20 eu cheguei em 100, saquei, cheguei, coloquei 20 de novo, cheguei em 150, saquei 100, ficou 50, eu fui jogando com 50, fui multiplicando, multiplicando, cheguei a 900 e poucos nesse site. Então, vou mostrar pra vocês aqui no celular os comprovantes que eu recebi, o joguinho que eu tô jogando, e o sistema, como você vai fazer pra depositar, pra você não ser enganado. Então, esse vídeo merece muito like, deixa o like aí pra ajudar, inscreve no canal que me ajuda muito, eu tô precisando de uns inscritos nesse canal, esse canal é novo, e sem mais enrolações, vamos pra tela do meu celular pra eu tentar explicar pra vocês aqui. Aí galerinha, pra depositar, vai em 20, não esquece de marcar essa opção aí, não participar de promoções, porque senão você vai ter que ganhar bônus, e você vai ter que ganhar muito mais pra conseguir resgatar o valor. Aí ó, comprovante de 3 depósitos de 100 que eu recebi, ó, o joguinho que eu mais jogo é esse aí, o Crash, que é o que dá mais resultado, pra vocês verem aqui ó, que caiu na minha conta certinho, foi 100 reais, depois 97, depois 102, ó, aqui foi o pedido lá no site, quando vocês forem pedir vai aparecer desse jeito lá, mensagem, ó, aqui 268, depois uma 80, e aqui ó, como vocês podem ver a conta com 300 e pouco. Então galera, se você quer jogar, vai pelo link que tá no primeiro comentário fixado, por lá eu te dou garantia que vai dar certo pro saque. e aqui ó, vamos lá, 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 vamos